Música Com relação a essas árvores que ficam na beira da estrada, esses eucaliptos são gigantescos e que a maioria deles sofreu esse incêndio, caiu raio. São esses eucaliptos que oferecem risco, às vezes não estão próximos às residências. A grande maioria não está próximo, mas está próximo da estrada. Então, ativarianos, curinianos, tem vários bairros assim que estão com a base queimada que os proprietários não retiram. Bom, pois é pessoal, essa pequena introdução com esse vídeo de um vereador durante uma conferência online, acho que ela representa muito bem a realidade dos nossos reguladores e nossos legisladores em relação à forma e o conhecimento que eles têm no mundo tecnológico, vamos dizer, da internet. Então, essa pequena intro, talvez o volume seja muito alto aqui, deixa eu baixar um pouquinho só. Então, essa pequena intro é só para realmente mostrar que as pessoas que provavelmente estão tentando regular a nossa internet, o que eles chamam de fake news, que realmente existem, é um problema seríssimo, essa história das fake news. não é um problema, não é história, ela acontece no vídeo anterior, eu pude exemplificar, então quem não assistiu, assiste o vídeo anterior e verifica como que elas acontecem de maneira estruturada. E o que eu vou trazer para esse vídeo é uma discussão, vou tentar que seja uma discussão rápida, sobre o conteúdo da APL, da 2630, que trata sobre tentar regular como que vai funcionar a fake news. Só que eles chamaram isso de lei brasileira da liberdade, responsabilidade e transparência na internet. A gente já vive num país cheio das leis. Se eles só seguissem o marco civil, já seria suficiente, não precisa criar uma lei nova para isso. Já fizeram o marco civil que não tem quase nada a ver com o que era a proposta do próprio marco civil, ele já foi adaptado, inclusive de última hora, para atender algumas requisições das próprias telecoms, e isso é público, todo mundo sabe que isso aconteceu. Então vem agora, por causa das ditas fake news no movimento mais atual, às pressas, eles tentaram passar a lei a 24 horas da votação na semana passada, e obviamente eles não tinham embasamento suficiente para votar, e deixaram para mais uma semana, e isso vai sendo empurrado. Então é um projeto de lei que já tem um número de emendas, ele tem 152 possíveis emendas. É um absurdo, sem tamanho, inclusive o número de emendas que... Coloca, por que isso? Porque ela é absolutamente imatura, ela não representa, não protege o cidadão, ela não representa a forma de, como eles tentam, proteger o cidadão, proteger a liberdade, a responsabilidade e a transparência na internet. Ela não é suficiente para isso. E mesmo ela sofreu diversas alterações, e comparadas com o relatório anterior, ela continua permitindo a vigilância massiva dos usuários. Bom, eu vou participar de um evento daqui a pouco, eu vou tentar ser sucinto, então vamos lá discutir um pouco sobre o conteúdo desse relatório, do relatório que fez alterações nessa lei, e vamos falar um pouquinho dele, passo a passo, eu vou tentar passar rapidamente os itens, e aí vocês podem ir acompanhando. Quem tiver dúvidas, perguntas, manda aí nos comentários, eu vou tentando ler, inclusive, deixa eu ver se não tem nada errado acontecendo aqui com os comentários, não, aparentemente está funcionando. Então, vamos seguir a partir do, direto do início de como que a lei está disposta. Então, ela inicia falando um monte de blá blá blá, tal, dizendo que ela será pautada por alguns princípios, mas eu acho que ela já começa no artigo 5, que é onde a coisa realmente se inicia. Eu vou colocar o link da PL, sim. Beleza, Daniel? Deixa eu só habilitar aqui. O link desse documento, ele está... Bom, ele está aqui em cima. Eu vou colar o link na descrição logo que eu finalizar, porque o link é esse que está aqui em cima. Eu não sei nem como que eu consigo adicionar isso agora no meio dessa live, tá? Então, vai me complicar um pouquinho, tá, Daniel? Mas, na sequência, eu deixo ele disponível. O link está aqui direto para o documento que eles disponibilizaram. Então, quando a gente vai lá no artigo 5, direto no que eles dizem conta identificada, eles já falam de cara que é uma conta cujo titular tenha sido plenamente identificado pelo provedor de aplicação. E aí eles vão falar o que é o provedor de aplicação, né? Mediante confirmação dos dados por ele informados previamente. Vocês vão perceber que tudo que se baseia em relação a essa lei, ela leva em consideração que todas as contas serão identificadas. Isso significa que todos os usuários que entrem na internet, utilizem um aplicativo, seja o WhatsApp, Telegram, o que for, ele tem que fornecer para o provedor da aplicação, ou seja, quem criou a aplicação, seus dados se identificando. Isso já vem totalmente contra qualquer princípio de privacidade. e se isso passar, ele vai fazer com que os nossos dados sejam espalhados por aplicações diversas ao redor do mundo. Porque tem uma parte da lei que ela diz que os dados não precisam ser armazenados diretamente nos servidores brasileiros, mas se você é uma empresa estrangeira, você tem que manter o banco de dados disponível com todos os dados dos brasileiros que acessarem a sua aplicação. A gente sabe que isso não vai acontecer. Isso vai impossibilitar que qualquer inovação seja feita por outras empresas ou outros empreendedores que estejam desenvolvendo novos protocolos, novos aplicativos. Ele explica o que é uma conta inautêntica, explica o que é uma rede de distribuição artificial e conta automatizada. E aqui a coisa fica meio confusa, porque, por exemplo, se você tem um... Se você usa um aplicativo para distribuir... Você é uma empresa e utiliza uma aplicação como o Rootsuite para distribuir suas mensagens, entregar os seus posts em diversas redes, Você precisa, um, solicitar autorização das redes para que você possa rodar aquela aplicação e fazer a distribuição do seu conteúdo. Também é um absurdo sem tamanho, porque a partir do momento em que você tem que pedir permissão para rodar um aplicativo, eles podem cobrar um pedágio para você rodar esse aplicativo. E se eles não estiverem homologado o aplicativo, eles podem, sim, cobrar e provavelmente isso vai acontecer. Você imagina que absurdo você ter que rodar... Primeiro pedir permissão ou, então, pior, ter que pagar para que o seu conteúdo seja disponibilizado em várias redes porque você utilizou uma rede de distribuição ou uma conta automatizada. Ele determina o que é o conteúdo, explica o que é publicidade, explica o que é uma rede social e serviços de mensageria privada, que ele vai ser comentado diversas vezes durante o documento. Ele diz até, inclusive, protegidas de criptografia, aplicativos sejam protegidas de criptografia de ponta a ponta, a fim de que somente o remetente do ensino natário tenham acesso ao conteúdo. Mas vocês vão ver que lá na frente eles solicitam que todas as mensagens elas sejam armazenadas de alguma maneira e que possam ser disponibilizadas via pedido judicial. Bom, aí eles colocam, né, lá no artigo 6º já inicia, que os serviços de mensageria, as redes sociais, elas devem adotar medidas para vedar o funcionamento de contas inautênticas. Ou sejam, contas que não tenham conseguido provar o vínculo. Porque eles levam em consideração que todo e qualquer cidadão brasileiro terá um documento habilitado para poder fazer o seu acesso à internet. Vamos voltar, fazer um parênteses bem curto. Quer dizer, o que aconteceu recentemente, eu tenho até aqui um artigo que eu separei só para isso. 620 mil pessoas receberam auxílio emergencial sem precisar. Pessoas mortas, CPFs diversos e pessoas que não teriam direito e receberam. E aqui nos cálculos, eles colocam aqui, 134 mil servidores públicos ou pensionistas receberam auxílio. pessoas com renda superior ao estabelecido, pessoas que estão cumprindo pena receberam auxílio. E aí você tem na lista ainda mortos, pessoas, CPFs, o nosso governo não tem a capacidade de fazer a validação dos CPFs. E eles querem que cada aplicativo de internet que faça o serviço de mensageria ou que conectem pessoas façam esse trabalho e armazenem esses dados. É, assim, essa lei, ela tem tantos buracos, tantas falhas e tantas possibilidades. Exatamente, Daniel. Eu vou até postar aqui porque eu achei ótima a sua colocação. Se eles não conseguem controlar e fiscalizar sequer o auxílio, eles querem controlar a rede e a gente vai e tem umas coisas interessantes que eu vou passando aqui na lei. Bom, eles querem identificar todos os conteúdos impulsionados por publicitários, né, comunicar ao Ministério Público Eleitoral. Bom, a identificação de conteúdos impulsionados, a lei solicita, inclusive, que todos os provedores armazenem e façam um log de tudo que foi distribuído e que qualquer pessoa possa consultar, inclusive, todo o histórico. Imagina se você está desenvolvendo uma nova aplicação de rede social. Tudo bem que eles colocam, ah, a partir de 2 milhões de usuários. Qualquer rede social estoura se ela fizer sucesso 2 milhões de usuários muito rapidamente. E você tem que manter equipes para fazer verificação de conteúdo e você tem que manter infraestrutura para fazer o armazenamento de todos os conteúdos impulsionados. Bom, vamos continuando, que tem coisas piores ainda nessa história toda deles. Então, eles devem requerer dos usuários responsáveis pelas contas, em caso de denúncia, inclusive, documentos de identidade válido. E quantos milhões de brasileiros não têm documento de identidade válido? Você está excluindo essas pessoas do acesso à internet? Porque as pessoas não têm um documento válido para poder acessar? Existem maquininhas geradoras de CPF. Quando eles colocam uma coisa dessa para funcionar, eles estão, na verdade, incentivando a fraude. porque a pessoa que não tem a intenção de se identificar, ela vai se identificar com um documento falso ou documento de alguém. É o que o Gilmar disse, eles querem parasitar todo tipo de serviço, colocar o usuário em risco na contramão da privacidade. Exatamente isso, Gilmar. Bom, aí eles colocam, de modo a resguardar a integridade da comunicação, os provedores de redes sociais, serviços de mensageria privada, desenvolverão políticas de uso que limitem o número de contas controladas pelo mesmo usuário identificado. Você pode ter uma conta para a sua empresa, uma conta pessoal, uma conta business, e eles podem começar, inclusive, a te questionar por que você tem mais contas. É uma invasão, é uma inversão aqui muito grande das responsabilidades. Os provedores de redes sociais deverão desenvolver medidas técnicas para detectar a fraude no cadastro de contas. Imagine, então, que se você desenvolveu um aplicativo que é um messenger para se comunicar durante manifestações. Você tem que ter medidas técnicas para detectar a fraude porque você tem que solicitar os dados de quem está se cadastrando e você tem também que garantir que quem está se cadastrando é ele mesmo. Não basta ter um e-mail validado. Você tem que ter a cópia do documento da pessoa. E para validar esse documento? Você vai precisar provavelmente de uma foto do rosto da pessoa. E para saber se esse documento é válido? Você vai ter que pagar um birô privado para saber se o documento está válido ou não? Ou fazer uma pesquisa no site da Receita Federal que está fora do ar metade do dia? Como que você vai validar os seus usuários? Isso impossibilita o desenvolvimento de inovação ou novas tecnologias? Permite-se o uso público de pseudônimo nas redes sociais. Ele é um serviço de mensageiria privada. Mas é condicionado a identificação do usuário no âmbito dos seus serviços. não faz nem sentido se você precisa fazer uma denúncia. Inclusive, se você precisa denunciar qualquer tipo de conteúdo, você pode ser identificado. Imagina as informações referentes às denúncias que você faz te identificando. Isso vai vazar. eles colocam as pessoas em risco pelo simples fato de tentar fazer um bloqueio das fake news ao invés de deixar com que empresas e o âmbito privado resolvam isso com soluções e ferramentas tecnológicas. você precisa trazer uma lei que distorce e inverte toda a possibilidade de resolver o problema de vez. E aí eles dizem que o acesso aos dados de identificação de que trata este artigo somente poderá ocorrer para fins de constituição de prova e investigação criminal e instrução processual penal mediante ordem judicial. A gente sabe que a justiça no nosso país ela é justa. Deixa eu dar uma olhada nas mensagens aqui e a gente continua. Você disse logo no início o Brasil tem muitas leis e na verdade elas nem sequer funcionam. Essa não seria mais uma letra morta? Daniel, muito provavelmente mas o grande problema é que a partir do momento que se institui uma lei ela teoricamente tem que ser seguida. E uma lei ruim ela não vai ser seguida. E você acaba criminalizando dependendo a depender da boa vontade do regulador de interceder no seu trabalho ou não. Então vamos supor que você é um desenvolvedor e está desenvolvendo uma determinada inovação mas você não conseguiu aderir a todos os critérios. Muita gente não vai seguir. Mas a gente sabe que a lei no Brasil ela 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 vamos dizer assim que ela é aplicada somente sob interesse. Não somente não posso generalizar mas muitas vezes a lei é aplicada sob interesse. Então eles podem escolher a dedo inclusive ah mas não tem ninguém aderindo a lei. Ok vou desenvolver minha inovação não tenho como não tenho como seguir a lei porque é impossível você criar uma startup ou criar um novo projeto seguindo alguns absurdos que eles colocam. KYC que é o Know Your Customer pedir os dados não basta só pedir os documentos você tem que validar esses documentos você tem que guardar os conteúdos das mensagens e de todo o conteúdo você tem que guardar tudo aquilo que foi impulsionado grupos você tem que limitar a quantidade de mensagens que você pode fazer que você pode distribuir em grupos se você tem um se você precisa de uma aplicação para ajudar a distribuir seu conteúdo em diversas redes você tem que pedir autorização para cada uma das redes para poder fazer essa distribuição do seu conteúdo e registrar o seu aplicativo se seu aplicativo não tiver homologado e habilitado você não poderá fazer a distribuição do conteúdo e pode ser que eles te cobrem um pedágio para isso né então vamos continuando que piora você acha que a coisa está tranquila ainda eles conseguem piorar né bom o serviço de mensageria privada fica obrigado a suspender as contas de usuários cujos números forem desabilitados pelas operadoras de telefonia e para fazer isso eles tem que solicitar os números desabilitados das operadoras que disponibilização conforme regulamentação ou seja não existe uma regulamentação clara e você tem que pedir então se você desenvolver um app que é um mensageiro você tem que solicitar as operadoras a lista de todos os telefones que foram desabilitados para bater com a lista de telefones que eventualmente você tenha cadastrado no seu aplicativo para excluí-los do seu aplicativo também e continua e essa lembrando é a versão revisada tá esse é o relatório depois que eles incorporaram diversas emendas na semana passada existem emendas novas que ainda não foram incorporadas então esse aqui não é o documento original é o documento já revisado e potencialmente piorado né dizem que melhorar não tem como ter melhorado isso então vamos continuando os provedores de serviços de mensageria privada devem estabelecer no nome dos seus serviços políticas de uso destinadas a manter a natureza interpessoal do serviço ok limitar o número de encaminhamentos de uma mesma mensagem a usuários ou grupos bem como o número máximo de membros por grupo e aqui eles fazem uma limitação e eles dizem inclusive qual que é essa limitação se você encaminhar uma mensagem para mais de 5 usuários eles já consideram encaminhamento massivo ou seja se você mandou lá para o seu grupo da família se você encaminhou uma mensagem para a sua família e se você tem mais de 5 pessoas na sua família as suas mensagens terão que ser armazenadas elas terão que ser guardadas para fins caso você tenha alguma discussão na justiça e você tem que ter um instrumento todos os aplicativos de mensageria tem que ter um instrumento em redes sociais de autorização prévia para que você seja incluso nesses grupos de mensagens então imagina que interessante você é uma empresa é muito comum para determinados clientes implementações você cria Daniel Perfeito a gente vai chegar nesse órgão regulador já já porque sim de acordo com eles deverá haver um órgão regulador tá e esse órgão regulador a coisa só melhora a gente vai chegar lá já já também eles conseguiram também determinar que deverá haver um órgão regulador para isso então você tem que solicitar autorização então se você tem por exemplo mesmo no WhatsApp a gente tem diversos clientes você cria um grupo para conversar sobre determinado assunto com seu cliente grupo para determinar conversar sobre outro assunto com outro cliente você precisa de consentimento prévio para a inclusão nesses grupos listas de transmissões e e mesmo o equivalente se você for fazer um forward se você for encaminhar uma mensagem para no caso mais de 5 porque eles determinam encaminhamento massivo né o envio de uma mesma mensagem para mais de 5 usuários no intervalo de até 15 dias tá e eles falam que você tem que guardar todas as informações horário encaminhamento quantitativo total de usuários que receberam a mensagem e e e você tem que guardar isso né a gente sabe que é inviável para você armazenar todas essas informações e ainda ficar suscetível a um hacking e mesmo que os metadados vazem não tem sentido isso né só que são vedados o uso e a comercialização de ferramentas externas aos provedores de serviços de mensageiria privada e por eles não certificadas voltadas ao disparo em massa de mensagens ressalvar a utilização de protocolos tecnológicos padronizados para a interação de aplicações na internet você usa um aplicativo é aquilo que eu estava falando você usa um aplicativo para você tem sua empresa ou sua página ou você é um profissional e você tem diversas contas em várias redes sociais e você usa um aplicativo para gerenciar esses envios você tem que pedir autorização para o seu aplicativo funcionar se ele não se ele não tiver autorizado ou certificado você ou vai ter que pagar ou você não vai poder fazer o seu o seu disparo nas suas redes né você teria que pegar o seu sua aplicação e mandar rede por rede mensagem por mensagem eles dizem também sobre a garantia da liberdade de expressão aí eles tentam resguardar a liberdade de expressão dizendo né que a exclusão de conteúdo de contos provedor deve seguir algumas regras né uma delas é a abertura de procedimento de moderação e para a abertura de procedimento de moderação quem solicita tem que se identificar e aí você observa o contraditório direito de defesa e esse processo ele pode levar três meses para que uma conta seja excluída então eles determinam de uma maneira bizarríssima que o provedor ele só pode excluir uma conta que esteja fazendo abusando ou fazendo alguma coisa mediante uma abertura de procedimento de moderação que observe o contraditório porque a pessoa tem o direito a se defender e apresentar sua defesa no prazo de até três meses para que a sua conta não seja excluída e aí eles vão mais longe ainda né se depois do prazo for determinado pela justiça que o conteúdo tenha sido realmente deve ser excluído o provedor onde a mensagem foi publicada ela deve substituir a mensagem excluída por uma correção ou seja um tweet de três meses atrás ele tem que ser substituído e todas as pessoas impactadas por aquele tweet devem ser notificadas com a correção então você tem que armazenar todo mundo que foi impactado por todas as mensagens em toda a história porque se aquela mensagem for excluída você tem que ter a capacidade de notificar todas as pessoas que foram impactadas pela notícia falsa ou pelo conteúdo excluído com a correção isso é absolutamente inviável mesmo no ambiente da internet bom o prazo lá de três meses eles colocam que a decisão do procedimento de moderação que conclua por eventual ofensa deverá assegurar ao ofendido o direito de resposta na mesma medida e alcance do conteúdo considerado inadequado não basta publicar você tem que garantir que ela alcançará as mesmas pessoas o provedor de rede social que causar dano em virtude da indisponibilização de conteúdo que tenha sido equivocadamente identificado como violador de seus termos política ficará obrigado a reparar o dano informando o erro de maneira destacada e garantindo visibilidade proporcional então além de tudo o provedor ele é obrigado a fazer verificação em todos os conteúdos obrigado então você tem que ter uma equipe fazendo verificação de conteúdo se você excluiu e excluiu equivocadamente isso porque a sua plataforma é uma plataforma privada é sua empresa e você excluiu de maneira equivocada você tem que fazer um ato reparatório ainda por cima vamos continuando os provedores de redes sociais devem disponibilizar o histórico e as decisões acerca dos procedimentos de moderação envolvendo os itens denunciados pela conta ou seja você tem que manter um gerenciamento de todas as denúncias e deixar elas disponíveis com os históricos e as decisões tomadas internamente ou pela justiça dos relatórios de transparência eles pedem inúmeros relatórios e a única maneira de você conseguir manter esses relatórios atualizados é fazendo a guarda de tudo o tempo todo é a guarda e monitoramento massivo desses dados eles querem número total de usuários de aplicação na internet que acessaram a partir de conexões localizadas no Brasil usuários ativos do período número total de medidas de moderação total de medidas de contas adotadas em relação ao cumprimento da lei e por aí vai total de contas automatizadas porque você tem que saber quais são as contas automatizadas elas tiveram que pedir autorização para funcionar quais são as redes de distribuição quais foram os conteúdos impulsionados o total de medidas de identificação de conteúdo e tipo de identificação remoções ou suspensões que foram revertidas ou seja você tem que manter relatórios com informações sobre tudo que aconteceu na sua rede o tempo todo bom devem ser disponibilizados com padrões abertos isso aí me parece bastante óbvio e tem que ser tem que acontecer até 30 dias ao final até o término do trimestre onde ela aconteceu bom relatórios disponibilizados devem apontar a relação entre contas automatizadas não identificadas como tal contas e disseminação de conteúdos ou seja você tem que conseguir fazer uma relação das contas que você não conseguiu identificar como conta automatizada ou seja você não sabe que elas são contas automatizadas mas você tem que fazer uma relação delas com as contas e a disseminação dos conteúdos é o tópico em diversos níveis esse tipo de coisa a gente está quase chegando no final os provedores de aplicação que prestarem serviços de mensagem privada devem observar as normas de transparência previstas na lei ou seja não é só para a rede social mas para quem desenvolveu um aplicativo também e aí eles no final óbvio resguardado o respeito a proteção dos dados pessoais os provedores de aplicação devem facilitar o compartilhamento de dados com as instituições de pesquisa acadêmica inclusive os dados desagregados porque os dados tem que ser desagregados os dados tem eles tem que ser independentes além de tudo as informações não podem ser agregadas elas tem que ser armazenadas de um a um você não pode só contabilizar por isso que você tem que guardar tudo mesmo bom aqui vai do impulsionamento da publicidade onde ele diz que você tem que identificar todo o conteúdo publicitário e permitir que todos os usuários que tenham sido impactados possam acessar e conseguir o contato inclusive do responsável pelo impulsionamento anunciante mesmo que você seja um personal trainer esteja fazendo isso para o seu trabalho profissional porque eles consideram conta PJ pessoa jurídica ou pessoa física também sobre as leis para fins eleitorais eles falam ah essa aqui é muito interessante a compra de publicidade em meios digitais para veiculação no mercado brasileiro deve ser consultada no Brasil ou seja uma empresa estrangeira que queira anunciar e comprar comprar anúncio para impactar brasileiros ela tem que fazer a compra no Brasil ela não pode simplesmente chegar na rede e pagar como você faz com o Facebook você escolhe o país escolhe o público e faz o disparo a mesma coisa pelo Twitter você tem que fazer a contratação disso no próprio país e os provedores de aplicação de internet deverão remunerar as empresas jornalísticas e profissionais de jornalismo e autores de obras literomusicais e pelos pelos seus conteúdos esse artigo 19 ele está absolutamente desconectado do restante da lei se eles quisessem prover direitos autorais essa essa lei está absolutamente desencaixada o Brasil já tem leis de direitos autorais para resguardar a propriedade intelectual e o direito autoral de quem produz esse artigo 19 ele é uma alien no meio dessa lei tá como vocês estão acompanhando bom ele espera inclusive que todo impulsionador de conteúdo confirme sua identificação inclusive por meio de apresentação de documento de identidade válido mesmo se ele for um gringo provavelmente né se ele veio de fora ah mas a identidade deve a identidade do contratante deve ser mantida em sigilo óbvio que deve ser mantida em sigilo fala isso para os hackers que vão vazar essas informações né porque quem nenhuma plataforma vaza dados pessoais por vontade própria ela normalmente é invadida e esses dados são publicados né é isso Gilmar isso se chama inviabilização de serviço faz inovação desaparecer isso aí infelizmente ah bom atuação do poder público né aí eles dizem o que o poder público faz e aqui tem um ponto que ele é muito interessante que eu gostaria de destacar fora os dados se você é contratação empresa pública tal ele tem um ponto que eu vou encontrar já já o artigo 29 tá o artigo 29 ele é interessantíssimo ele diz o seguinte é vedado perseguir e de qualquer forma prejudicar o servidor público em função de conteúdo por ele compartilhado em caráter privado fora do exercício das suas funções e que não constitua material cuja publicação tem a vedação prevista em lei vocês chegaram a ver algum caso onde mensagens foram compartilhadas no whatsapp e a partir do whatsapp elas foram expostas né se você for um servidor público você não pode é eles colocam como perseguir e qualquer forma prejudicar porque eles estão tentando proteger aqueles caras que compartilham aquelas informações aqueles posts absurdos no âmbito privado e depois não mas eu compartilhei isso no privado e vazou esse artigo é justamente para proteger esses caras de disseminarem nas suas redes que eles podem chamar de rede privada qualquer tipo de absurdo eles se protegem aqui de falar olha eu é vedado me perseguir de qualquer forma prejudicar porque o que que é de qualquer forma prejudicar você fazer um post expondo ou publicar um artigo expondo o tipo de absurdo que ele compartilhou nas redes privadas dele com ou sem intenção de que isso fosse disseminado publicamente se você fizer um artigo ele pode se considerar prejudicado se ele foi considerado prejudicado você é vedado você vai fazer isso você vai se enquadrar na lei você vai ter que pagar alguma coisa outra coisa que eu acabei deixando passar sem querer é que toda informação se ela for um tipo de publicidade ela tem que ser tagueada como publicidade e mesmo que a pessoa compartilhe essa informação numa outra rede essa tag esse rótulo tem que seguir pra outra rede como você dá um compartilhar numa foto que você recebeu no seu whatsapp pro seu facebook de alguma maneira essa tag tem que acompanhar a imagem isso é inviável tecnologicamente de se fazer é inviável eu quero acabar com a plaga destruindo a plantação mais que isso eles querem acabar com a praga proibindo ou parte da população de acessar a internet ou na verdade criando meios pra que isso seja feito das maneiras mais criativas possíveis porque o brasileiro é muito criativo ele não vai deixar de acessar a internet mas ele vai achar um meio de colocar o seu cpf lá disseminar os maiores absurdos e vai estar listado no seu nome ainda por cima bom aqui o Daniel tinha perguntado atrás quem seria esse órgão regulador sim no capítulo quarto eles determinam a instituição de um conselho de transparência e responsabilidade na internet e o congresso terá até 60 dias pra determinar como que esse conselho vai funcionar e esse conselho vai ter regimento ele já determina inclusive quem são os representantes pra esse conselho como que ele será formado e por aí vai todo conselho então sim eles instituem que deve ser criado um conselho pra determinar como que vai acontecer o capítulo quinto é genial o nome dele é genial da autorregulação regulada e diz que as instituições as empresas elas podem criar sua autorregulação sim desde que elas sigam a regulação existente né ao invés de haver uma uma conversa pra que você crie uma regulação não vocês até podem criar uma autorregulação desde que ela seja regulada e aí eles determinam como que isso vai acontecer existem sanções sim né e as disposições finais elas vêm com os provedores de internet desculpa no artigo 37 os provedores de redes sociais e de serviços de mensageiria privada deverão ter sede e nomear representantes legais no Brasil tornando essa informação disponível em seus sítios na internet bem como manter acesso aos seus bancos de dados remotamente do Brasil com informações referentes aos usuários brasileiros e para guarda de conteúdos nas situações previstas em lei se você tem uma empresa internacional um aplicativo de qualquer lugar do planeta se prepare porque se você tiver um usuário brasileiro você deve manter um banco de dados separado acessível remotamente para quem do Brasil solicitar no caso instituições legais né e aí ele fala que terão as multas vão ser aplicadas no Fundeb então aí eles dizem como que será feito o cadastro né que o complemento pode ser presencial do usuário ou mediante processo digital conforme a regulamentação além de nome endereço completos ou seja para esse cadastramento não basta fornecer o seu documento com foto verificar o seu CPF ter o seu número de telefone eles querem também o seu endereço isso tem que estar em cada aplicativo em cada plataforma o Twitter tem que ter o seu endereço faz sentido? Zero só para eles aqueles caras do vídeo lá do início que eu comecei a apresentação com o vídeo aquele tipo de cara ou o peladão que apareceu lá na reunião do Bolsonaro tem um áudio tem áudio na internet peladão que apareceu lá esses caras não sabem eles não sabem o que é internet eles não sabem viver no mundo digital e são eles que estão regulando e criando essas leis absurdas bom eles dizem aqui também quais são os tipos de conjunto de informações que eles querem data hora IP portas lógicas conteúdos e bom é isso então chegamos ao final eu acho que para arrematar a gente pode colocar algumas coisas aqui na pauta como eu coloquei no título monitoramento massivo com a desculpa de proteger de fake news os Estados Unidos ainda usou como desculpa contra terrorismo aqui é disseminação de conteúdo falso tudo bem transparência na internet mas por causa de fake news monitoramento massivo guarda de dados pessoais o mundo inteiro caminha na minimização de dados você só armazena o dado que é estritamente necessário sobre o seu usuário aqui não você tem que fornecer todos os seus dados para todas as plataformas inclusive endereço número de telefone cpf validar provavelmente data de nascimento está junto com o seu documento foto documento eles vão te validar para ver se você existe ou não sendo que o próprio governo não consegue fazer isso visto que 620 mil pessoas receberam auxílio emergencial indevidamente você tem monitoramento massivo problemas de privacidade a inviabilização do desenvolvimento de novas tecnologias você tem uma cartelização dos já estabelecidos e que eventualmente tem uma capacidade de coletar armazenar manter equipes fazendo a validação das informações acabei passando rapidamente mas você tem que ter uma equipe fazendo a validação para taguear informação potencialmente falsa somente algumas empresas terão capacidade de fazer isso e se você está desenvolvendo uma nova coisa você vai ter essa capacidade e você vai ter que pagar pedágio ou pedir autorização para as redes sociais para você poder utilizar um software só para fazer uma publicação nas suas redes porque você hoje temos quantas redes sociais ao mesmo tempo só eu para fazer esse vídeo esse vídeo está sendo publicado nesse momento no dlive no twitter no no periscope no facebook e no youtube eles teriam que registrar e cadastrar o restream que é a ferramenta que eu estou utilizando para fazer a disseminação desse conteúdo em diversas redes de maneira automatizada e se eles não tivessem o restream cadastrado eu teria que pagar uma taxa para fazer a homologação dessa ferramenta não faz sentido então isso que eles propõem é uma aberração sem tamanho uma proposta de lei que não pode passar esse tipo de coisa não pode ser aprovada se isso viesse aprovado é como o Daniel tinha dito lá atrás né esse é mais uma chamada letra morta é o tipo de lei que já nasce morta para não ser seguida leis ruins não serão seguidas nunca foram agora menos ainda ainda mais no âmbito da internet esses caras que estão tentando criar esse tipo de lei eles não sabem como a internet funciona eles não sabem como são os aplicativos eles não sabem o que é o desenvolvimento de alguma coisa e são esses caras que estão tentando regulamentar a forma como você eu e todos nós vamos poder navegar na internet bom obrigado quem ficou até o final que compareceu obrigado pelas mensagens obrigado pela participação se você curtiu e está no youtube curte compartilha se inscreve no canal liga o sininho vai me ajudar bastante a continuar produzindo é bom pessoal é isso boa sorte para nós esperemos que esse tipo de lei não passe e que a gente tem que realmente ter voz e lutar contra esse tipo de coisa absurda porque eles cerceiam a nossa liberdade aí sim a nossa liberdade de expressão além do monitoramento massivo e o abuso em relação a privacidade dos nossos dados que vazarão é isso até a próxima tchau 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 Tchau, tchau.